Se eu pegar no sono, me deite no chão. Video Show. 15 para 6 da tarde. SBT Brasil. É sistema brasileiro de televisão. Patife Retratado. Opa, quero desculpar. Hum, poxa, mas você é feio. Mil dólares. Terceiro. Chagô, aqui o sonho nunca acaba. Cinema em Casa. Uma equipe de cientistas em apuros. Quem poderá me ajudar? Eu. E você, Chapulé. Nas mãos do nosso super-herói favorito. Dessa vez, num salvamento intergaláctico. Aventuras em Marte. Cinema em Casa. Amanhã, 1h45 da tarde. SBT Brasil. O Brasil é sistema brasileiro de televisão. Rato a bordo. Olha. Olha. Programa do Ratinho Se você não viu, você perdeu o programa popular mais completo da televisão Mãe denuncia rapto das filhas Faz um mês e três dias que eu não vejo minhas crianças Aqui acontece cada uma Olha aqui, Brasil! E vai ter muito mais no Programa do Ratinho Hoje, após Pérola Negra SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Verão 1, 8, 10, 11, 12, 13